O que é isso? 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 Estamos накапando A portada. Olha que só a manécauggá O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Então, eu vou ficar aqui e na do não me procurando. É interessante, eu vou ficar aqui. Tá. Olha, eu vou ficar em um atalho. Porém, por que? Por que? Por que eu estou ficando em um atalho? Eu entendi. Tá, 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 tá Então... Tô, por favor. Três de truque. Três de truque. Três de truque. Não, 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 não. Так, работник справится. Надеюсь, что работник справится. А мы поработаем в дите, в нашем комбайне. Так. Сейчас, ребята, 6 на 0. Мы видим 2, 2 комбайна. Там где-то, наверное, не уйдет. Так. Спается. Да. Что же нам делать с соломкой? Обе с ней. Соломка, ребят, что нам делать? Я, ребят, не против. Нет. Просто я с активной земли. Ну, и... Ребят, короче, после этого поля еще принял один контракт. Контракт на... На сбору уже. И... Наконец-то, ребят. Так. Фух. Наконец-то с вами добрались. Я понял. Хм... 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 Хочется, я вам что? Подвернулся, я вернулся. Походу, да? Нет. Ну, видите, скоро мы, ребят, уйдем. Минус. Так. Давайте здесь, что мне было, по-моему. Такое, ребят. У нас компайн. Славненький. Парень. Парень. Окей. Это, знаете, что уже скоро заполнится бункер. Я не знаю, почему у нас вот так-то у меня выключено, но... Нам же лучше, похоже, да? Что вот так-то у меня выключено. Ребят, я планирую эти два поля объединить. Шамонова. Куда наш Костик? А стены куда-то делаются. Ну, видите. Я тоже не вижу. Давайте проверим. Офигеть. Офигеть. Аккуратно, я вас прошу, 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 прошу. Ребят, я херей. Что-то, как где-то там легально. Ну, держатка. Ну, держатка. Я ребят фигею. Держатка. Что ж, ребят, это какой-то... Блин, а... Евро. Это евро. Что у меня тут? Что? 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 Нет, сейчас у меня тут паузка небольшая. Все, евро. Ухренеть. Ребят, я просто молча. Молча. Ребят, молча. Ребят, молча. Ребят, молча. Как так? Блин. Бак какой-то. Короче... Нафиг. Ну, кому его нафиг. Просто... Молча. Ладно, что мы... Извините, ребята. Да. Тихо. Какой-то... Бак. Ну. Не понятное. Что ж это такое? Такая за хрень... Только что... Только что же здесь... ...раизошло. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. 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 Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Bom, vamos lá! O que? Olha como ele é um desfile, o que é um desfile. Ele não vai desfile, mas ele não vai desfile. Ele nos dali quase em uma hora. O desfile está em casa. Vocês já vimos como não é preciso desfile de casa. É um problema. É um problema. Agora, olha... Agora... Poxa, pôs... Poxa, pôs de pôs de pôs de pôs de pôs. Agora... 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 Como... Olha só o nosso o ombro. Olha só o ombro. Olha só. 6.15. A gente trabalha. Fui. Fui. A parede soinha, uma seja o meu ombro. Fui. 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 A gente vai ter uma espécie de pesca para o pesco. O jantinho, vai ter uma espécie de pesca, o jantinho. É isso me envolveu novamente o pesco. melhor você vai ter um trâqueur para o uso de um trâqueur para escolher para escolher e vamos lá vamos lá vamos lá vamos lá porque aqui vamos lá vamos lá vamos lá Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. 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 Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Tá, então, então, arregulamos aqui um estucopodborso. Arregulamos um estucopodborso. Arregulamos um estucopodborso. Bem, eu tenho um estucopodborso. Então, arregulamos um estucopodborso. Então, arregulamos um estucopodborso. Então, vamos lá. Um estucopodborso. E aí, olha, olha, como deve ser? E aí, vamos lá. E isso, como só se pegarmos, vamos lá para o pultimo do nosso e se desistir. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá na minha casa. Vamos lá na minha casa. Vamos lá. Vamos lá. o que é que fica, não é que fica a luz. Isso funciona. É o polo na hora de verificar, é que fica a luz. E aí Como que é? É isso? É isso? É isso? É isso? Fui Vamos ver Vamos ver É isso? É isso? Vamos ver Vamos ver Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Polo tostekamos. Vamos lá. E vamos ir para o polo. Vamos ajudar a nosso собrato. Vamos lá. . . . . . . . . O que é isso? Já não há 1, 2 minutos. Vamos fazer isso até a última capa. Não há nenhum frio. Всем привет, galera! Всем привет! Угу, так. Так. Сами, ребята, убираем. Сами уже видели, что Костя, блин, ну а что? Творил. 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 Ну, с этого поля ровно. Творил. Все, погнали. Погнали вооружаться. И тут дуру. Он сейчас стюковает, но, ребята, тебе посмотри, сколько с этого поля выйдет. Да и течка, похоже, там не выйдет. Творил. Творил Творил Tchau, tchau. 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 Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Isso vai ser um salão. E nós, galera, estamos aqui. Ura! Estou com uma pimenta. Vamos lá, galera, vamos ver rápido o precepe. Onde está o pão? O que é que eu não me engano, não me engano. Vamos colocar dois foneiros. Na proteger. E outros outros. Eu vou comprar um foneiro para 800. Eu queria comprar um foneiro. Um foneiro. na parte de viesda. E aí, onde é curia? Não vou colocar aqui. . 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 Agora vai virar. 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 Então, vamos lá. Vamos para vocês. Eu falo que tchau. Tchau. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos ver aま тут. E aí Olha, parece que há um pouco de salão. E aí, наконец-o! Olha aqui! E as costas voltadas! Ele é muito forte! Então... Eu sei que não há acesso à direção! E aí, o tráqueiro de janeiro é muito bom! Ou é que? Vem! O! Lega um solomão! Vem! Certo! Curta, rapaz, curta! Próximo, rapaz, curta! Vamos ver no fico. Bem, vamos ver no fico. Bem, o que eu comprei. Como eu comprei. Eu comprei no fico. No fico em fico em simulação, não foi. O, provavelmente, eles são mais grandes. Mas há um quadro grande. Aqui tem um quadro. Aqui tem um quadro grande. Então, depois desse quadro? Depois desse quadro. Depois desse quadro. Depois desse quadro. Depois desse quadro. Um quadro. Um quadro grande. Um quadro grande. Um quadro grande. Um quadro grande. Que legal. Rápido. Cara, vamos dizer, temos uma toda uma hora de um quadro grande. Vamos fazer muito mais. Um quadro grande. Um quadro grande. O que é isso? O que é o que aconteceu? Ou seja, o que aconteceu. Então, galera... Puxem-me, por favor, no chat sobre os jogos. Eu vou usar uma espécie de pôs. Ok, e também vai ter uma espécie de pôs. O que é que está? Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! É isso aí! Não! Wait, não é mesmo! É mais os aniversário! Sim, aqui na jestem! Está bem, já... Agora vamos trabalhar com esse polio. Fim, então... Ah... Não, não, não. Eu acho que mais brilhante. Fui. Fui. É muito legal! Então, a polio vai dar um pouco para a bola. Fua Fua Então, eu vou te contar uma coisa interessante Enquanto Os campanões Eu não vou me encarar mais Não, não sei Porque Bem Agora E agora? Eu vou te dar um monte. Agora eu vou te dar um monte. Então eu vou te dar um monte para ver. Para você. Para você. Mas eu acho que tudo é bom. Eu acho que tudo é bom. Agora, galera, vamos lá no finalizarmos. E tudo bem. E ... ... ... ... ... ... ... ... E aí 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 E aí